Já. Só o Senhor é Deus, Ele está no controle e guarda seus filhos. Só o Senhor é Deus, escolhemos ser nele e nunca perdemos, não há poder que supera o imánio de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Já se aproxima ao fim, mas desde a criação a promessa vale, ela perdurará. Pois Seu autor é eterno, nada que um homem tenta desculpar. Nem decepção, nem tem pena, nem dor, nem tem o amor de Cristo. Só o Senhor é Deus, Ele está no controle e guarda seus filhos. Só o Senhor é Deus, escolhemos ser nele e nunca perdemos, não há poder que supera o imánio de Deus. Só o Senhor é Deus, escolhemos ser nele e nunca perdemos, não há poder que supera o imánio de Deus. Só o Senhor é Deus, escolhemos ser nele e nunca perdemos, não há poder que supera o imánio de Deus. Só o Senhor é Deus, escolhemos ser nele e nunca perdemos, não há poder que supera o imánio de Deus. Só o Senhor é Deus, escolhemos ser nele e nunca perdemos, não há poder que supera o imánio de Deus. Só o Senhor é Deus, escolhemos ser nele e nunca perdemos, não há poder que supera o imánio de Deus. Só o Senhor é Deus, escolhemos ser nele e nunca perdemos, não há poder que supera o imánio de Deus. Só o Senhor é Deus, escolhemos ser nele e nunca perdemos, não há poder que supera o imánio de Deus.